Bom dia, eu quero aqui prestar um esclarecimento porque hoje, no dia 21 de julho, eu recebi a visita aqui da Polícia Federal aonde eles vieram pegar o termo de declaração, certo? Eu quero aqui desmentir muitos aí que já estão nas redes sociais dizendo que o Atoniel Andrade foi preso. Eu não fui preso, eu simplesmente, eles vieram pegar o termo de declaração, certo? Se eu tinha ou não envolvimento no processo do município de Palmas de 2014 e eu simplesmente fiz as declarações mostrando que nós não tínhamos nada a ver com esse processo. Então eu quero aqui deixar isso bem claro para que todo mundo possa, nesse momento eleitoral, nesse momento, tentar usar isso como projeto de subir eleitoralmente. Eu quero dizer que nós estamos firmes, não temos nada e não devemos nada para a justiça.